Oi, divas e divos! Tudo bem com vocês? Hoje começa o meu quinto meu adversário! Que lindo que ele está! Olha o Davi! Vem cá, Davi! Olha os pincaiolos! Que lindo! Ai, meu amor! Olha a decoração que a vovó fez! Do quinto mês adversário! Olha o avô! A manzinha vai pegar isso! Vê se eu posso comer esse pizzaiolo, hein? Olha só, minha família fala o tempo inteiro, mas tá tudo bem! Gente, e é poucas pessoas que estão aqui, tá? Eu só estou aqui esperando a pizza! A Tata já está sentadinha esperando a pizza! E o Lipe vai mamar a pizzadinha dele agora, né filho? Né filho? Vamos mamar as divas? A pizza do João já está pronta! Tá boa, João? A gente vai comer no modo americano! O João não, né? Uau! Vê se está boa! Vê se está boa! Vê se está boa! Tá aberto, Débora? Não, tem que abrir! Vê se está boa, João! A do João é especial, porque é com queijo sem lactose! Nossa, olha o nojeira que eu fiz! Hum, que delícia! Ah, ele está com mais camalhinho! É americano, né mãe? É americano, modo americano! Oi, amor! Toca na câmera! Toca na câmera! Toca na câmera! Todo mundo esperando a pizza! Todo mundo esperando a pizza! Queremos pizza! Queremos pizza! Queremos pizza! Queremos pizza! Queremos pizza! Eu já estou comendo! Tá comendo aí, não? Só que nem eu dou o contato! É nascendo, vovô! Vai, eu dou a sede! Ah, gente! Ah! Que isso aí! É nascido! Já! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Bruno, filho, eu mando abrir a roupa! Muitos anos de vida! Muitos anos de vida! Vem, filhos! Feliz! Vai, sopra! Jaca! Vem, João! Três e! Tá assim, mãe! Tá com tudo! Vem, João! Ficou, Lip! Ficou, Lip! Aquelas mães bem... Achou! Ai, que lindo! Não mexe! Não mexe! Que lindo! Não mexe no fogo, Lip! Acabaram! Apagaram a minha velhinha! Isso é o fogo! O que tal é o monstro ali? É o monstro! É o monstro! Simpatia, simpatia! Pra quem vai ter o primeiro pedaço de bolo, Davi? É bom não perguntar pra quem vai! Davi, quem é o primeiro bolo? Ah, não, gente! Parabéns pro pai! Ah, é! Acende a vela! Tá fazendo de 5 aninhos? Vai estar diminuindo cada aniversário! Ó, aniversário do vovô! É, agora é o meu, tá? É 5 séculos! Não! Não, é de vovô agora! Agora é vovô, tem que assoprar, depois só sopra com vovô! Dalia no Pronto! Parabéns pra você, santa rata querida! Quinta felicidade, quinta diversão delícia! Aqui é o monstro! Parabéns pra você, santa rata querida! Quinta felicidade, quinta diversão delícia! Vai! Viva! Não conseguiu bater a porta! Abre a obra pra ele! Ele assopra! Assopra todos os negros! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Não! Tu não! Sou eu que tenho que soprar! Não! 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 Não entendeu, filho! Calma, calma! Meu Deus! Meu Deus! Vai, João! Aplausos 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 Saiu os momentos finais do... Já veio pra tua mãe naquele dia? Pra ele! Pra ele! Ele tá comendo já! Pra quem que vai? Esse é pra mim então! Aplausos 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 Música Olha voci O meu menino Olha quem a gente veio visitar A ti e a Thay aปrinde Eu vi ele, muito pequenininho Ele está enorme Ele está lindo Tô chorando! Tô chorando! Chorando! O cantinho deve tá fomando! Mas ele tá com quantos meses? Tá com cinco! E a menina passa muito rápido também! Segredinho, segredinho! Mas essa é o Pilata!